Oração Maria, passa na frente. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos, e seguem teus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente, e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai mãe, vai acalmando, serenando, e amansando os corações, vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações, vai tirando seus filhos das perdições. Maria, passa na frente, e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege, a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe, também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas, e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente, e vai conduzindo, levando, ajudando, e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém, pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de a ter chamado, ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a sua proteção. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.